Agora você vê aparecer aqui, numa hora dessas 4, 5 horas da tarde, sem uma máquina, sem forra nenhuma, tá de sacanagem, né? O povo tem que sofrer desse jeito. O povo tem que sofrer desse jeito. O povo tem que ficar aqui, ó, à mercê de vocês. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem está sendo divulgada pela Prefeitura Municipal de Paracambi como sendo um trabalho feito por eles. Mas, na verdade, esse trabalho, essa máquina que foi disponibilizada para limpeza, se eu não me engano, ali no bairro da Raia, ela foi disponibilizada pelo deputado Andrezinho Siciliano. E a Prefeitura de Paracambi tirou uma foto desse trabalho e está divulgando como se fosse ela que estivesse fazendo essa limpeza. Então, gente, vamos parar aí com as fake news a partir do próprio governo, né? O próprio governo já está espalhando mentira. E vamos aí compartilhar, né? Avisar as pessoas que essa máquina em questão aí, quem trouxe para Paracambi aí, quem está fazendo, é o Andrezinho Siciliano. Tá bom? Ah, não importa quem está fazendo. Não, não. Beleza, pode não importar. Mas importa o que está sendo divulgado. Porque aí o governo de Paracambi sai como se estivesse, ó, e na verdade a gente sabe que não é assim, nós somos jogados. E aí, ó, capilheiro, rua João Ventura Torra, moradores, me juntaram para limpar a rua, hein? Aí, ó, todo mundo perdeu os seus ganhos, os seus móveis, um pouquinho das coisas que estão conquistadas com muito trabalho, com muito suor. Quero saber da nossa prefeita aí, dos vereadores, que vão fazer, igual fizeram para o carnaval aí, o tal de pregão emergencial, para ajudar essas pessoas, para pelo menos imunizar um pouco a dor dessas pessoas que perderam um pouquinho das coisas que elas tinham. Quero ver agora, vereadores, logo mais, na nossa sessão aí, ó, faz aí um pregão emergencial aí, ó. Pregão emergencial para ajudar essas famílias que perderam móveis, perderam um pouco das coisas que foram conquistadas com suor, com trabalho. Pregão emergencial hoje, quero ver. Pregão emergencial